Tempos diferentes dentro do nosso Vasco da Gama. Quem imaginava que nos próximos meses teremos jogadores convocados para a Seleção Brasileira? E não apenas um, mas dois. Ontem tivemos aí a confirmação da convocação do nosso lateral direito, Pumita Rodrigues, e hoje foi a vez do nosso cria, Andrei Santos, o volante, e hoje uma das grandes promessas do futebol brasileiro foi convocado para a Seleção Principal. É claro, vai fazer falta, mas a gente desde já deseja todas as sortes ao nosso cria, porque realmente merece ser um craque e vai brilhar muito ainda nos gramados desse mundo do futebol. A gente vai falar sobre isso, falaremos aí sobre a ida do Andrei à Seleção Brasileira, sobre a ida do Pumita Rodrigues, também sobre o clássico desse próximo domingo, entre Vasco da Gama e Flamengo, um clássico que vem movimentando muito os bastidores internos do nosso clube, e além dessa, é claro, muitas outras informações. Porém, torcedor, antes de começar, como eu sempre faço aqui com você, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti, e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento, estamos com 87.400 inscritos. Estamos aí na meta, no objetivo de chegarmos aos 90 mil. Faltam menos de 3 mil para a gente conseguir chegar a essa marca fundamental, importante e muito realmente grandiosa para mim. Então, conto com você. De fato, você que está aí do outro lado, ajude o nosso crescimento. Se você é Vasco, realmente torce para esse clube aqui, do nosso Gigante da Colina, e não é inscrito no nosso canal, tem algum problema, aliás, um problemão. E você soluciona isso muito rápido, vindo aqui embaixo e se inscrever. Então, realmente, por favor, não saia desse vídeo sem se inscrever. Também deixar aí o dedo no like, no joinha, no gostei, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo, a divulgação do meu trabalho depende de você que está aí do outro lado. E, é claro, também ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você ficou feliz com a ida do Andrei à seleção brasileira. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E começar falando exatamente sobre isso, pois, nessa parte da tarde, tivemos aí a confirmação que o Andrei foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Ramon Menezes. Havia muita expectativa, realmente, da convocação do Andrei, pelo fato do Ramon ter sido técnico da seleção brasileira sub-20 durante o sul-americano e estar, nesse momento, como interino da nossa seleção. O Andrei, naquele momento, no sul-americano sub-20, foi o grande craque, o grande destaque, era o capitão da equipe do Ramon Menezes, o homem de confiança ali do sistema de meio campo do Ramon. E, exatamente por esse motivo, vinha se acreditar que, de fato, uma convocação era algo muito possível. E foi, realmente, realidade. O Andrei foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Ele vai participar do grupo que vai enfrentar o Marrocos no dia 25 de março. Ou seja, importante também, né, perdão, falar que o Andrei Santos ficará mais tempo de fora do que aquele previsto, que seria durante o sul-americano sub-20, lá na Indonésia, e também, antes aí, no período em que ele vai retornar, em julho, ao Chelsea. Ou seja, além do sul-americano, além do pouco período que ele vai ficar, ele sairá no sul-americano, e sairá também durante essa convocação para a seleção brasileira principal. Inclusive, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, esse foi o vídeo do Andrei, assim que soube aí da sua convocação. Ele estava junto com a sua família, e chegou até a se emocionar, quando ouviu o seu nome, sendo chamado pelo técnico Ramon Menezes. Só para vocês terem uma noção, torcedor, a última vez que um atleta do Vasco da Gama havia sido convocado para a seleção brasileira principal foi no amistoso contra a seleção da Colômbia, no estádio Newton Santos, em janeiro de 2017. Na época, o jogador convocado era o zagueiro Luan Garcia, também um cria das categorias de base do nosso clube. Então, são de fato novos tempos. Agora o Vasco vai voltando a figurar entre os principais clubes do futebol brasileiro, e terá jogadores, sim, convocados. A gente tanto falava de Palmeiras, de Atlético, de Flamengo, que sofria tendo seus jogadores convocados à seleção, e agora a gente está passando isso na pele, pois teremos aí tanto a ausência do Andrei, quanto também a ausência do Pumita Rodrigues, pois hoje tivemos a confirmação do Andrei, e ontem tivemos a confirmação do Pumita. Pumita ontem foi convocado para os amistosos da seleção do Uruguai contra Japão e Coreia, nos dias 24 de março e 28, também do mês de março. Para vocês terem noção, outro fato importante. A última vez que um atleta foi convocado do Vasco, de fato um atleta importante para o elenco, foi o Martim Silva, lá no ano de 2018. Essa foi a última grande convocação aí do gigante da colina. Ano passado, de fato, aconteceu, o Galarza chegou aí para a seleção do Uruguai, mas não fazia muita falta, né? Não à toa o Galarza chegou até mesmo a ser emprestado. Um jogador que era de fato do Vasco, é um atleta que realmente se destacava entre os jogadores do elenco no período, foi o Martim Silva pela última vez no ano de 2018, convocado também para a seleção do Uruguai. E agora o fator se repete, tanto com o Pumita, quanto também com o Andrei Santos. E já que estamos falando aqui, gente, sobre o Pumita Rodrigues, é claro, deixe a sua opinião se irão fazer falta, porque de fato, a convocação dos dois cai bem no período das finais do Campeonato Carioca. Hoje é dia 3, teremos no próximo domingo, dia 5, a partida contra o Flamengo, ainda teremos o jogo contra o Bangu, e a expectativa é que tanto o Andrei, quanto aí o Pumita Rodrigues, venham desfalcar o Vasco nos jogos da semifinal, e quem sabe até no primeiro jogo da final, caso o Vasco chegue do Campeonato Carioca. E já que estávamos falando sobre o Pumita Rodrigues, teremos essa partida decisiva, contra a equipe do Flamengo nesse próximo domingo, falar algo importante sobre esse grande atleta, que hoje vem sendo um dos principais jogadores do elenco, Cruz Maltino. O Pumita Rodrigues foi a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, se você ainda não sabia disso, porém acabou não sendo o titular. E por ironia do destino, realmente algo muito curioso, o Pumita Rodrigues foi reserva na seleção do Uruguai, para o jogador, o lateral direito, que hoje pertence ao Flamengo, e pertencia inclusive também na última temporada, o Guilhermo Varela, ou aliás, Guilhermo Varela, se é assim que você preferir falar, o Guilhermo Varela no titular, e o Pumita Rodrigues era o banco. Porém, gente, por incrível que pareça, parece que as situações, as ordens estão se invertendo. Pois nesse momento, o lateral direito do Vasco da Gama, vem tendo números melhores, do que o lateral direito do Flamengo, do nosso maior rival. Inclusive, com relação a números, com relação a desempenho, para vocês terem uma noção, enquanto o Pumita tem aí, uma média de 2, duas assistências para gol e finalização por partida, o Varela tem apenas uma média de 0,6. Enquanto o Pumita tem uma média de 1,57 cruzamentos certos por jogo, o Varela tem uma média de apenas um cruzamento certo por jogo. Enquanto o Pumita tem uma média de 35 passes certos por partida, o Varela apenas 34. Enquanto o Pumita tem uma média de 2,5 desarmes por jogo, o Varela apenas 0,6. Então, uma realmente diferença muito grande entre os dois jogadores, jogadores que têm, de fato, certa amizade, são companheiros de seleção, porém o Pumita é banco, era, pelo menos, na Copa do Mundo, e o Varela o titular. Porém, de fato, meus amigos, se a gente for pegar momento, hoje o Pumita é muito melhor do que o Guilherme Varela e já vem merecendo essa chance aí de titular da seleção do Uruguai. Vasco da Gama, realmente, mostrando que, antes mesmo de estrear o Clássico dos Milhões, já vem ganhando no Manamano, como eu posso falar, no Manamano, de fato, entre os dois elencos. Hoje temos o lateral direito da seleção que é melhor do que o lateral deles. Parece que eles pegaram aí, já que contrataram antes o lateral direito da seleção do Uruguai, errado. E sobre essa partida, torcedor, temos algo aqui a falar a vocês. Primeiro, sobre o lado do nosso Vasco da Gama. O que temos a falar é sobre escalação. Lembra que a gente deixou bem claro nesses últimos vídeos e é importante vocês estarem atentos a isso. Ontem foi dia do Andrei e do Manuel Capaz serem regularizados, ou seja, os dois atletas estão à disposição da comissão técnica, podem entrar em campo na partida desse próximo domingo e também, além deles, Alon Gomes, Robson e Figueiredo estão aí também à disposição. Eles já iniciaram o processo aí, já finalizaram o processo de transição e já iniciaram os treinos junto ao elenco durante essa semana. Porém, mesmo diante disso, a expectativa é que nem sequer o Capaz, nem sequer o Marlon, nem sequer o Figueiredo e nem sequer o Robson venham entrar como titular na partida desse próximo domingo. Quem tem chances, segundo aí o jornalista Lucas Pedrosa, de começar o jogo como titular já contra o Flamengo nesse próximo domingo é o Andrei Santos. Mesmo estando há muito tempo sem treinar com o elenco do Vasco da Gama, parece que ele terá essa oportunidade como titular já em sua primeira partida após o seu retorno. Com isso, a expectativa é que o Vasco vá à campo nesse próximo domingo contra o Flamengo pelo Clássico dos Milhões, com o Léo Jardim no gol ou o Ivan, mas a expectativa é claro que o Léo Jardim venha a ser o titular. Pumita, Miranda, Léo e Piton. No meio campo, Rodrigo, Andrei Santos, Jair. E no ataque, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Vasco, a expectativa é que atue dessa maneira, com três volantes, Andrei, Rodrigo e Jair. Porém, a gente sabe muito bem das qualidades do Andrei, sabe das qualidades do Jair, jogadores que realmente são de origem volante, mas tem muita qualidade para chegar ao ataque do adversário. E é importante falar, além de todos os atletas que estamos aqui que serão os titulares, muito provavelmente o Vasco ainda conta com o Nenê, o Vasco ainda conta com o Figueiredo, o Vasco ainda contará com o Ignaldo, com o Eric Marcos, com muitos atletas aí à sua disposição no elenco para entrar no segundo tempo e colocar ainda mais fuga nessa partida contra o nosso maior rival. E, gente, já que estamos falando sobre esse clássico entre Vasco e Flamengo, o clima lá na Gávea não é dos melhores, não. Até porque, é claro, o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes, ou, aliás, com todo respeito, passou um vexame mundial sendo aí o terceiro colocado do Mundial de Clubes, perdendo nas semifinais e nem sequer enfrentando o Real. E, além disso, também perdeu as duas últimas finais que disputou, a Supercopa para o Palmeiras e também a Recopa Sul-Americana agora para o Independiente e Del Valle nessa última terça-feira. Então, o clima para o lado de lá não é nada bom. E a informação que tivemos aí nessas últimas horas é que o clássico desse próximo domingo, o famoso clássico dos milhões, será um fator decisivo para o Flamengo. O que quer dizer isso? Caso ocorra uma derrota com números expressivos, ou seja, uma goleada do Vasco da Gama, ou haja uma atuação decepcionante por parte do Flamengo, mudanças drásticas vão ocorrer no clube. Isso é o que tem nos passado. Vem passando fontes diretas lá do Flamengo. Mudanças drásticas acontecerão se o Flamengo ou perder de uma maneira feia para o Vasco ou tiver uma atuação decepcionante. Então, o Vasco é o checkmate. Lembra que a gente vem falando muito para vocês, domingo é fechar o caixão, domingo é acabar com eles de fato, porque realmente a situação é essa. O Vasco vencendo nesse próximo domingo pode colocar uma crise ainda maior para o lado de lá. Perder final pode, perder para Botafogo, Fluminense pode, mas perder para o Vasco já é outra coisa quando se trata de Flamengo e é assim que eles vão entrar nessa partida. Pressão toda para o lado deles. E, gente, última informação também aqui a trazer a vocês, já que estávamos falando sobre esse clássico entre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, né? Flamengo e Vasco, eu. Vasco e Flamengo, Vasco vem à frente. Informações rápidas. Pedro, o atacante do Flamengo, é dúvida para essa partida. Um bom jogador que de fato poderia preocupar aí o Maurício Barbieri como iria montar o seu sistema defensivo. É dúvida para esse jogo do próximo domingo. E também um outro atleta que vem surgindo aos pouquinhos, cria das categorias de base lá do rival, Matheus Gonçalves, jogador de muita qualidade, também há dúvida para o confronto contra o Vasco da Gama nesse clássico dos milhões. Segundo a informação, o jovem acabou sentindo um incômodo na atividade, no treino de ontem e não tem presença garantida para o clássico. Então o Flamengo pode ter alguns desfalques importantes e, é claro, quem ganha com isso é só o próprio Vasco da Gama. Vasco vai com tudo em busca da vitória, uma linha com o mais classificado e, quem sabe, a gente não feche ainda mais o caixão do nosso rival nesse próximo domingo. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo ainda dessa sexta-feira e espero você aqui novamente às oito horas da noite com o Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua presença e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.